Música Vargo Pedro Arcanjo, com quem? Com essa mulher linda, Rebeca Tarek. Bem-vinda, meu amor. Hoje ela deu um chozaço. Ai, que maravilha. Eu tô muito feliz em estar aqui, depois de dois anos de pandemia, né? Essa retomada e, como diz, né? Todos valeu esperar. Fui recebida com calor imenso do público, uma energia maravilhosa. Pô, gente, ó, pra quem não sabe, ela é cantora, compositora, historiadora e ela arrasa. E, ó, eu vi você lá cantando sua música nova. Rapaz, que música é essa? Onde você se inspirou pra essa música? No amor. Nossa, Maria. Adoro. O amor em todas as suas vertentes, o amor em todos os seus gêneros e o amor em todas as suas... Você tá apaixonada? Tá love, love? Eu tô apaixonada pela vida, porque depois de uma pandemia, estar viva é um ato de amor. Por favor, me contratem, me levem, me chame pra levar um pouco do meu trabalho pro mundo. E o que você achou do público hoje? Bem caloroso, público numa receptividade muito grande. Foi muita harmonia, muito... Tudo, tudo pacífico. Todo mundo dançando, todo mundo cantando. Uma energia, uma vibração que só quem tá aqui, ao vivo, pra sentir. Que eu me arrepiava do começo ao fim. Eu tô apaixonada, né? Ó, não gosto de mulher não, mas eu falo pela carisma dessa mulher. Que mulher incrível. Seja bem-vinda ao TV Europa. Estaremos sempre para você, no que você precisar. Um beijão. Te love, bebê. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau.